Hoje eu quero fazer uma aulinha muito legal, aliás, sobre três, na verdade, um, dois, três, quatro verbos que significam mudar-se em alemão. Essa aula é bem legal, porque é uma dúvida que todo mundo tem, assim. Não conheço um aluno que nunca teve essa dúvida. Qual que é a diferença de mudar-se, 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 mudar-se? Quem você olha no dicionário, todas essas palavras significam se mudar. Quais são elas? O verbo ziehen, o verbo umziehen, o verbo ausziehen e o verbo einziehen. Todos esses quatro verbos, todos eles têm ziehen, significam mudar-se. Então, qual a diferença entre eles? Vamos começar, gente. Vamos começar com o primeiro, que é o ziehen, sem nada na frente deles, só o ziehen, purinho. Nesse caso, é o verbo, digamos assim, mais neutro. Significa mudar-se. Mas, quando você usar esse verbo, obrigatoriamente, na sua frase, você tem que dizer para onde você está mudando. Essa é a questão desse verbo. Então, eu posso dizer, por exemplo, eu mudo para a Alemanha. Em português, a gente fala eu me mudo, né? Tem simi. Em alemão, não. É só eu mudo, tá? Vai ser ich, sie. E eu quero muita atenção para a pronúncia, porque a primeira sílaba é z, i, e vai ter som de t, s e um i longo, sie. Ah, e o h também faz parte da sílaba e ele é mudo. Sie, sie. E depois eu coloco a conjugação do verbo, que é um ezinho, né? No ich, o verbo tem sempre um e no final. Ich sie. Ich sie, ok? Ich sie. Acompanharam? Para a Alemanha, na Deutschland. Deutschland é a Alemanha. Então, ich sie na Deutschland. O que eu posso usar o sie aqui? Porque tem um lugar para onde eu estou indo, que é para a Alemanha. Posso usar o nome de uma cidade também? Ich sie na Belo Horizonte. Eu me mudo para Belo Horizonte? Ou eu posso usar o apartamento, o lugar para onde eu estou me mudando? Por exemplo, ich sie in eine neue Wohnung, que significa eu me mudo para um novo apartamento. Wohnung significa apartamento. Então, in eine neue Wohnung, para um novo apartamento. Ok? Beleza? Esse é o sie. Umzien. E o umzien? Umzien também significa mudar-se. Também tem uma ideia bem neutra. A única diferença entre o zien e o umzien é que com o umzien eu não preciso falar para onde eu estou mudando. O importante não é para onde. O importante é simplesmente que eu estou me mudando. Eu estou saindo de um lugar nenhum para o outro. Estou me mudando. O ato de me mudar é o mais importante. E é por isso que eu não preciso dizer. Não preciso de um complemento. Não preciso dizer para onde. No caso do umzien, ele é um verbo separável. O que isso significa? Significa que na hora que eu conjugo ele, esse pedacinho, esse um, vai para o final da minha oração. É a última coisa que vem na minha frase. Antes do ponto final vem o um. Isso são os verbos separáveis. A gente tem vários em alemão, tá? Então, toda vez que você falar, se alguém te falar, isso aqui é um verbo separável, você sabe que é porque o primeiro pedacinho lá dele vai para o final. Para antes do ponto final, quando ele estiver conjugado numa frase. Que é o caso do nosso umzien aqui. Então, vai ficar, por exemplo, Eu me mudo, com o um lá no final. Eu me mudo, na próxima semana. Eu me mudo na próxima semana. Que significa nós nos mudamos frequentemente. Pronto, só isso, acabou. Esse é o umzien. Depois eu vou ter o auszien. Auszien. E o auszien significa também mudar-se. Mas agora a gente vai ter uma questão nova. Que é, existe uma questão de perspectiva. Eu só vou usar o auszien quando eu estiver falando, quando eu estiver com a perspectiva de que eu vou sair de algum lugar. Ou seja, a minha perspectiva é a perspectiva de que eu estou dizendo que eu vou me mudar dessa casa que eu estou aqui agora. Desse apartamento velho. Entendeu? De onde você está saindo. É a perspectiva. Então, eu posso dizer, por exemplo. Ich ziehe bei meinen Eltern aus. Ich ziehe o aus lá no final. Por quê? Porque de novo a gente tem um verbo separável. Ausziehen. Então, esse aus tem que ir lá para o final. Bei meinen Eltern. Na casa dos meus pais. Ou da casa dos meus pais aqui nesse contexto. Então, eu estou me mudando da casa dos meus pais. Eu estou saindo da casa dos meus pais. Eu ziehe bei meinen Eltern aus. E o contrário de ausziehen é einziehen. E einziehen significa me mudar. Mas a minha perspectiva é que eu estou mudando para algum lugar. Ou seja, eu tenho que ter a minha frase, eu tenho que ter a perspectiva de para onde exatamente eu estou indo. Qual que é esse novo lugar para onde eu estou indo? Então, eu posso dizer, por exemplo. Ich ziehe bei meinem Freund ein. Atenção para o ein lá no final. Ele está lá no final indicando que o verbo é einziehen. Também é um verbo separável. Por isso, o ein vai para o final. Ich ziehe bei meinem Freund ein. Eu me mudo para a casa do meu namorado, né? Mas se eu tinha Eltern, que significa pais. Que eu tenho Freund, que significa namorado ou amigo. Vai depender do contexto, tá? Então, aqui pode ser namorado ou amigo. Eu me mudo para a casa do meu namorado. Como é que eu sei que é para a casa do meu namorado e não da casa do meu namorado? Porque o verbo é einziehen. Se o verbo fosse ausziehen, seria da casa dele. Entendeu? É exatamente essa diferença entre os verbos. Ou eu posso dizer também. Ich ziehe in eine neue Wohnung ein. Eu me mudo para um novo apartamento. Ich ziehe in eine neue Wohnung. Já vimos que wohnen é apartamento. In eine neue Wohnung para um novo apartamento. Para dentro de um novo apartamento. Vai, Lud, mas eu usei também ich ziehe in eine Wohnung. Lá em cima, né? O primeiro que foi ziehen, não einziehen. Eu também usei essa mesma possibilidade. Sim. Às vezes essas possibilidades vão se sobrepor. Porque o ziehen, eu sempre tenho que falar para onde. Então, eu posso usar o ich ziehe in eine neue Wohnung. E o einziehen, eu também tenho que falar para onde. Então, eu posso dizer ich ziehe in eine neue Wohnung ein. Só que uma coisa que é importante dizer é que eu não posso dizer, por exemplo, com einziehen, a cidade. Como assim, ich ziehe nach Deutschland ein. Isso é estranho. Por quê? Porque o einziehen normalmente tem a ver com o imóvel para onde você vai entrar. Não com a cidade, não com o país, mas com o imóvel. Por isso que eu falei da casa do meu namorado. Por isso que eu falei do apartamento novo, né? Então, às vezes as possibilidades podem se sobrepor. Mas você percebe que cada um desses verbos tem um uso muito específico. Esse é o alemão, né? O alemão é exatamente a língua em que toda palavra tem um uso, ou a maioria das palavras tem um uso bem específico. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tschüss! Tchau! 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 Tchau!